Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à terceira aula aqui do nosso especial de Natal. Se você não me conhece, meu nome é Lívia Fiorelli, do Life Artesanato. E a sugestão de hoje vai ser uma sugestão para quem ama e carimbo e emboss, gente. Ou então usar algo que lembre o emboss, né? Que não fique totalmente com relevo, mas que lembre que fique aí metalizado, tá? É uma caixinha que é uma das lembranças, não é a lembrancinha igual da aula passada, mas é uma que eu já vou utilizar também para presentear. É o modelo de caixa da Cacos, é o modelo de Cacos, hein? É o modelo de caixa da Cacos, que eu adoro. É super vendável, ela é super fácil de fazer, ela tem uma altura excelente, que dá para a gente fazer bastante coisa, principalmente se for com extenso, com o próprio carimbo, que eu acho que fica aí bem legal, ó. É uma sugestão bem linda, que eu usei o emboss aqui na plaquinha verde. A minha fitinha aqui eu adoro. Enfim, gente, bora aí aprender mais um passo a passo de Natal. Bom, pessoal, então aqui para começar é uma caixinha lá da Cacos, é aquele modelinho que eu adoro usar e que é super vendável, né? Que ela fica bem bonitinha. Então aqui eu distribuí, ó, estou usando um kitzinho de plaquinha também, ó, tá? Aqui na parte de baixo eu pintei com o Country Red, que é o DA018. Aqui em cima, na tampa, eu pintei com o Cashmere Beige, que é o DA091. A plaquinha eu pintei com o Hauser Medium Green, que é o DA132. A moldurinha eu pintei de preto, mas eu pintei igual o meu nariz, ó. Vou pintar de novo. E a bordinha aqui com o Bittersweet Chocolate, que é o DA195, tá? Passei uma de mão de cada, cobriu bem, só aqui no Bittersweet que não. Eu vou passar de novo, só que eu passei uma só porque a gente vai carimbar aqui, tá? Então para carimbar, gente, eu vou usar a tinta metálica, tá? Porque eu quero um efeito bem diferente aqui, ó. Então para carimbar aqui na tampa eu vou usar esse carimbo aqui, ó, que é o 2456. Ó, vou carimbar com essa cor aqui, olha, Minky Peel, que é o DA307. Ela é linda, gente, ó. Coloquei um pouquinho aqui, olha que tom lindo. Tá, ó, eu vou vir com um rolinho. Pego de pouquinho, ó. Tá, eu não enfio meu rolinho lá dentro da tinta, assim, para pegar tudo, né? Porque senão fica muito excesso. Ó, trabalho, trabalho, trabalho. Venho ali, olha, no meu carimbo, coloco a tinta ali no avesso. É uma tinta metálica, então eu vou preencher bastante, ó, de todos os lados. Aí eu venho aqui, olha, na minha peça, coloco, aperto e levanto. Olha, vocês conseguem ver daí, gente? Fica bem bonitinho. Vou pegar mais tinta, vou trazer em toda a minha peça, vou fazer a emenda, vou fazer aqui na tampa toda. Ó, e aqui na parte de baixo eu vou usar essa Richie Expresso, que é o DA245 e esse carimbo aqui, olha, que é o 1419. Para celebrar amizade, união. Quem chegou aqui? Quem chegou aqui? Oi! Sem vergonha. Vai lá brincar com a Lana? Então, ó, eu vou fazer da mesma maneira, ó, vou pegar a tinta aqui com o rolinho, vou espalhar bastante. Olha que linda essa cor, hein, gente? Fala sério, hein? Ó, vou passar bastante aqui, ó, horizontal, vertical, para pegar em tudo. Olha, gente, prontinho. Olha que linda. Tô passando rápido, ó. Olha que graça que fica. Não fica um embos, né, gente? Porque não tem relevo, mas, ó, ficou bem bonito também, tá? Com a tinta metálica. Então, aqui, agora, eu vou vir aqui com o meu paninho, que já está molhado, vou fazer o sombreado. Vou usar, ó, esse pincel aqui. Ele é do kit Crafter Choice Pro. É um kit rosê, ó. Tá vendo? Tô gostando bastante desse grandão aqui. É, vou vir com a minha tinta Bitter Sweet. Ó, vou tirar o excesso ali da água. Peguei ali a minha tinta. Deixa eu colocar pra cá. Ó, faço o movimento de vai e vem. Só viro. Bom, então, aqui, olha, na minha plaquinha, eu vou usar esse pó de embos aqui, olha, gold, gold tinsel. A minha carimbeira em color. Ó, vou passar aqui a minha almofada estática. Ó, gente, eu vou usar aqui, então, ó, a carimbeira de embos transparente. Essa daqui é lá da Loucas por Caixas. É, se eu não me engano, as próximas de vocês já vai vir com o logo dela aqui, tá? É, essa carimbeira aqui, ela é ótima pra gente fazer com carimbo, tá? Porque os traços delas, o tracinho do carimbo fica bem definido, porque a colinha dessa daqui, ela é um pouco mais grossa. Então, deixa os traços bem mais finos, tá? Vou usar esse carimbo aqui, olha, que é o 5682. Primeira vez que eu tô usando meu carimbo, ó, vou carimbar ali num papel primeiro. Vou colocar de novo aqui no carimbo e vou trazer, ó, pra minha plaquinha. Na verdade, eu vou deixar o meu carimbo retinho e vou colocar a minha plaquinha, ó, aqui em cima, porque vai ficar um tantinho pra fora, sabe? Posso até dar uma viradinha. Aperto bem, olha que lindo. Vou jogar aqui o meu pozinho. Gente, olha isso aqui, ó. Agora nós vamos aquecer. Gente, fala sério, olha que coisa mais linda que fica. Esse embos aqui, é... Só que eu esqueci aqui de sombrear antes. Passei verniz tudo, não vai pegar direito, mas a gente tenta, né? Porque é... Isso aqui, sem sombrear, gente, não rola, né, ó. Bom, pessoal, aqui na parte de baixo eu também sombreei, ó. Tá? Que eu não seria eu se eu não tivesse sombreado a parte de baixo. É... Aqui eu vou pintar de escuro, tá? Mas aqui, olha, eu sombreei e passei o meu verniz fosco. Passei esse aqui, ó, tá? Que a gente passa ele com rolinho mesmo, despejo igual a tinta, tá? Que eu acho muito prático. Aí ele fica bem fosco mesmo, tá? Porque ele é o mate. E aí, aqui eu vou fazer uma graça com um pedacinho de fita. Vou passar a fita aqui, olha, ao redor. E vou colocar um floquinho de neve, tá? Então, eu vou centralizar mais ou menos aonde eu acho, né? Que é o centro aqui da minha caixa. Colocar um pinguinho de cola instantânea. Vou dar aquela apertadinha. Aqui, então, eu vou colocar um pezinho, né, gente? Ó, uma ferragem que faz aí toda a diferença. Aí eu escolhi esse modelinho aqui, olha, que eu acho que vai ficar bem bonitinho, do pequenininho. Eu já tenho um videozinho aqui explicando como é que eu coloco, gente. Um vídeo bem curtinho, tá? Mas é basicamente isso aqui, ó. Eu coloco ali o pezinho, faço um furinho com agulhão. Aí venho aqui, coloco o parafuso. Caixinha eu não gosto de colar pé, tá? Pra mim tem que ter parafuso. Bom, gente, aí pra deixar aqui a tampa ainda mais bonitinha, eu vou colocar a cantoneira de metal. Mas quem não tiver, gente, também pode ser a cantoneira, ó, de madeira, tá? Só que essa minha aqui, ela é grandinha. Aí ia ficar muito over, tá? Então, por isso que eu pus a de... Essa de metal. Na verdade, eu queria até uma menorzinha. Mas a minha menorzinha já acabou. Mas vai essa daqui mesmo, olha. Eu colo ela com cola branca, tá, gente? Eu colo, dou uma apertadinha e esqueço a minha peça lá até o dia seguinte, tá? Prontinho, gente, ó. Aqui na cantoneira eu acabei colocando um estrazo, ó. Ainda tá com cola. Vou tentar dar um zoom aí pra vocês verem, tá? Mas ele tá com cola ainda. A hora que secar vai ficar mais bonitinho. É... Gostei bastante da parte de baixo, gente, ó. Eu amei tudo, eu adoro colocar essa fitinha aqui, porque dá um super charme. Tá bom, gente? Ó, o embose aqui, ó. Gato demais, né? Então é isso, gente. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Então é isso, né, gente? Bem simples, bem fácil. Viu como fica legal a gente fazer o carimbado também com tinta metálica? A gente não precisa só usar a tinta fosca normal pra fazer. É lógico que não tem nada a ver com o embose, tá? O embose, ele é relevo, tá? Ele fica um relevo. É bem diferente, mas olha só. Fica bem bonitinho. No contexto dela toda, né? Parece que é tudo a mesma coisa, tá? Mas não é. Algo que muita gente fala, Lívia, mas eu não tenho carimbo. Como que eu faço? Substitui por extenso, gente. Também com extenso dá pra fazer, tá? Vai usando o que vocês têm aí pra poder fazer as suas peças de Natal. E que já tá um pouquinho tarde, né? Mas, enfim. É pra você fazer aí as suas peças. E agradar tanto pra vender quanto pra presentear, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E eu espero você... Espero você não. Se você gostou do vídeo, ó, clique em gostei e compartilhe pra nos ajudar na divulgação. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Que essa é a terceira aula. Amanhã sai a quarta aula do nosso especial de Natal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.